E aí, tamo de volta com mais Final Fantasy IX, o melhor dos melhores. Olha, dá pra jogar carta aqui com os caras, com os trabalhadores. O portão quebrou, a nave não passa. Vamos jogar uma carta aqui? Vou pegar só as cartas mais fortes aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Só os ignorantes. Quem eu jogo primeiro? Acho que eu vou jogar... Vou jogar esse aqui. Caramba, perdi logo pro Abominável Homem das Neves. Será que eu consigo ganhar dele? Ah lá, com bem. Filho da mãe. Deixa eu ver aqui. Eu queria combar e ganhar dele. Mas eu acho que não é por... Ah, deixa eu ver. Beleza. Tecnicamente, a gente ganhou. Beleza. Eu vou pegar esse bicho aqui pra mim. Ah, qual que é o melhor? Esse aqui tem mais áreas de ataque, né? Pro lado, pro outro. Esse aqui dá mais dano. Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui. Hum, acho que eu vou pegar o que dá... Vou pegar esse aqui. Beleza, eu não vou jogar de novo, não. Não sou trouxa de perder pra você. Vamos lá. Eu não acredito que eu tô preso aqui, trabalhando no meio do nada. Vamos lá. Vamos acabar com esse cara aqui. Vamos usar a carta nova. Vamos usar essa daqui. Vamos usar o bombinha mais forte. Vamos usar o dragão. E vamos usar esse aqui. Só usar carta ignorante. Ah, vamos ver. Olha só. Ah, acho que dá pra ganhar. Caramba. Por pouco, hein? Deixa eu ver. Nossa. Nossa. Não, 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 não. Ah. Não. Ah, mano. Beleza. Que desgraçado, cara. Não. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Deixa eu usar dois dragõezinhos. Pra compensar esse dano que faltou ali. Filho da mãe? Vou ganhar dele pra pegar o de cima, né? Caramba, olha isso. Safado. Ele, acho que ele não tem nenhum monstro que eu queira, né? Ah lá, não tem nenhum que eu queira. Vou pegar mais um desse aqui. Beleza. Ganhei. Não vou ficar jogando aqui eternamente, não. Ó, o cozinheiro joga também. Você vende algo especial? Sim. Tem que tentar a torta famosa. O presente perfeito pra família. Leve uma pra casa. É a torta mais famosa do mundo, do Portão do Sul. Ah. Não. Como estão os negócios? Os negócios estão bons. Eu tô sempre ocupado aqui. Vamos jogar. Vou jogar porque podem ter cartas... que a gente pode perder, né? Com o tempo. Ahn... Ó, 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 ó. Acho que é aqui. Nossa. Perdi feio essa briga aqui, né? Pronto. Que isso? Safado. Safado. Eu não consigo mais. Meu amigo. Pera aí. Não. Não é por... Tá de sacanagem comigo. Não, 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 não. Não, não, não. Levou meu yeti. Eu vou pegar de volta, filho da mãe. Tu vai ver só. Vamos lá. Tá ferrado, maluco. Não, esse aqui não. Vamos pegar outro. Tá ferrado agora. Eu tô lutando também porque tem aquele lance de vencer tantas batalhas, né? Perdeu, trouxa. Eu vou pegar essa... Hum, já sei qual bicho eu vou pegar pra mim. Olha que viado. Vou tomar. Eu perdi? Não acredito, cara. Eu não acredito que eu perdi isso, cara. Eu não acredito. Eu não tô acreditando, cara. Aê, ganhei. Ah, não deu pra pegar o bicho lá, a larva? Vamos de novo. Ele tem que jogar de novo pra gente poder pegar a larva. Pera aí. Qual? Essa daqui é melhor, porque ela pega os ângulos que estão faltando. Vamos lá. Eu vou começar com esse ignorante aqui, que é muito forte. Não é. Não é muito forte. Nossa, cara. Como que eu tô perdendo, cara? Estranho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Alá, ô trouxa. Mas ele não botou o bicho que eu queria. Ah, mas é foda, né? Deixa pra lá. Eu queria pegar outra carta que ele tinha em especial. Mas aí é, deixa pra lá. Ahn... Nasna. Tem uma carta pra ela. Entregar a carta Nasna. Uma carta de Grimo? Obrigado pela entrega. Ahn... Eu me sinto tão triste quando eu... Quando eu vejo o Mary. Aquela trabalhadora de... Tempo... É... Trabalhadora de meio período. Você já se apaixonou? Ahn... Eu nunca me apaixonei antes. Coupo. Ahn... Se estiver vendo alguém... Se ver alguém apaixonado é difícil. Eu me imagino quão difícil é... Estar apaixonado. Ô, louco. Eu nunca vou me apaixonar. Não vale a pena. Ahn... Eu tenho um favor. Entrego... Entrego uma carta para Mochus. Tá bom. Eu entrego. Ahn... Vamos dar aquele save aqui? Eu não quero ter que... Ganhar de novo as cartas, não. Ahn... Vamos lá. Ok. Ahn... Eu tô mapeando um plano pro resto da jornada. Ok, Steiner. Mapei aí. Ahn... O que que será que tem aqui? Ahn... O carro... O carro... O kart pra Alexand... O que que seria car? Carro? O car... A tradução de bondinho, no caso, né? Tipo, a gente sabe que não é um carro, mas vamos lá. O carro pra Alexandria vai chegar logo. Ok. O que foi aquilo? Ahn... O carro pra Landbloom acabou de partir. Eu perdi minha carona. Quer dizer, perdi minha viagem. Hehe. Hum, essa voz parece familiar. Alguém se ferrou, né? Tipo, a tradução de carro é carro. Mas serve pra trem também, acredito, né? Ahn... Compre seus suprimentos. Ah lá. Olha só. Um cajado ruim. Ahn... Glass. Armlet. Eu não tenho nenhum, né? Silver Globes. Tem duas. Mitril Globes. Tem nenhuma. Red Gear. Magos Hatch. Barbucci. Line and Curious. Ele já tem. Bronze Veste. Deixa eu ver os itens da Garnet aqui. Ahn... Esse chapéu tá me dando protect, né? O Magos é ruim pra ela. Só dá status, né? Glass da Antibody. Que é bom pra caramba. Olha. E 10 de Evade, cara. Acho que eu vou colocar esse aqui. Silk Shirt. Da Jelly. Bronze Veste da Jelly. Steiner. Ahn... Steiner. Iron Helmet tá quase dando o level up e a outra parada. Esse daqui dá alerta. Eu acho que eu vou deixar o Iron Helmet nele. Depois eu coloco o Barboot. Bronze Globes. Hum... Cover. Não tem o que fazer aqui. Man Eater. Bug Killer. Olha. Phoenix Down. Eu não tô precisando comprar Phoenix Down, né? Quer dizer... Tá morrendo uma penga de gente. Deixa eu ver se eu tenho um Phoenix Down suficiente aqui. Eu preciso saber. Eu tenho 11. Acho que eu vou comprar o mais 4, vai. Echo Screen. Vou comprar o mais 4 também. A tenda não precisa comprar. O resto tá tranquilo. Pronto. Vamos lá. Pia lá. Aquele é... Eu perdi minha... Eu perdi minha viagem. O que eu faço agora? Que droga... Como eu deveria saber? Era você quem queria... Ver... Ver o cenário... Enquanto comia no Portão do Sul? Enquanto comia a torta famosa? Eu vou me atrasar... Ao retornar pra Lindy Blue. Não tem nada que podemos fazer. E eu não vou dizer pro chefe. Obrigado, parceiro. Vamos comer outra torta. Droga. Caramba, mano. O cara é doido. Se atrasou e vai comer outra torta. Vai se atrasar de novo. Vamos falar com a mulher aqui. Será que ela joga? Ela disse que não jogava. Ela não joga, não. Olha lá. Safado. Ih, tá brigando com o Steiner. Você está aqui pra sequestrar a princesa de novo? Quem é o Homem de Lata? O quê? Como ousa? Ele é o capitão dos Cavaleiros de Pluto. Ah, é. Você é um mau ator. Você não tem respeito? Caramba, mano. Você é o Marcos, certo? O que está fazendo aqui? Princesa, o que você está fazendo aqui? Ei. Dá uma olhada. É a princesa? Quando nós escapamos da floresta do mal... Princesa, não perca seu tempo com criminosos. Caramba, mano. Oh, Steiner. Preciso falar com eles. Ah lá, o cara não quer deixar os outros falar. Princesa. Steiner, chega. O quê? Não posso nem falar com meus amigos. Amigos? Mas eles... Adelbert Steiner. Sim, Pri... Sim, senhora. Ha. Ele está levando o esporro. Que embaraçoso. Hum. O carro de Alexandria chegou. Chegou. Mas você vai para Lindblum. Ah, eu sei, mas... Você vai para a Alexandria. Sim, eu estou indo para Treino. Vejo você lá. Quer dizer... Vai ver ele... Marcos vai para Treino também? Vamos, Steiner. Steiner? Está triste comigo? Ah, não, senhora. Eu estou indo. Ah lá, mano. Ele ficou... Ele ficou meio... Xoteodo. Olha o mapa daqui. Não tem nada escondido aqui para a gente pegar. Vamos embora. Está dando uma travadinha estranha. Não tem nada a ver com FPS. Aí, vamos lá. Boa sorte. Ah, o Steiner foi dar tchau para o Marcos. É... Vou salvar nosso parça. Ah, o... Blank? Ah... Por que Marcos está indo para Treino? Você vai para Treino também? Marcos tem um lance em Treino. Um lance? Nós vamos para a Alexandria logo, logo. É melhor entrar no carro. Princesa, vamos entrar. Vamos... Vamos partir logo. Ok. Partindo. Por que ele está indo para Treino, Marcos? Para salvar nosso irmão? Quem? Só tem um homem que eu chamo de irmão. Aquele é o Blank. Nós estamos coletando informação para curar a petrificação dele. Nós finalmente descobrimos um item chamado Super Soft, que cura toda a forma de petrificação. Enquanto o que... Enquanto o Sina... Sina vai para o esconderijo da Tantalus em Lindblum dizer aos outros... Entendo. É a minha vez de fazer perguntas. Sim. Cadê o Zidane? Ih, ferrou. Ela vai ter que falar. Nós nos separamos em Lindblum. Se livrou dele assim que você saiu de Lindblum, não é? Como pode dizer isso? É porque ele ficava me tratando como criança. Eu não ligo mais para ele. Caramba. Tudo bem. Então... Então eu não sei nada. Caralho. Precisava falar isso? Ei, Marcos. Posso te ajudar? Ajudar com o quê? Bom... Eu fui parcialmente responsável pelo que aconteceu, então... Não, obrigado. Eu vou ficar bem sozinho. Mas não seria melhor se... O que aconteceu? O que foi isso? Talvez seja um problema no motor. Por favor, fiquem nos assentos. Ah, maluco. O cara foi... Alguém atacou ele. É um demônio. Um demônio com chapéu pontudo. Chapéu pontudo? Qual o problema? Errou, maluco. O que está acontecendo? É o Black Waltz. Ele morreu, não. Ah lá. Missão... Recuperar a princesa. Viva! Não é aquele que a gente viu no navio de carga? Monstro! Eu vou acabar com você dessa vez. Espera, Steiner. Me diga algo. Por que você quer me capturar? Princesa, é muito perigoso. Para trás. Missão... Recuperar a princesa. Viva! Não adianta. Ele não entende. Mas... Maluco! Eliminar... Todos! Ih, deu defeito! Maluco! Olha o dano! Minus Strike? Não. Minus Strike é... É baseado na porcentagem de vida. Ah lá. Roubei o chapeuzinho. Cura o Steiner. Eu vou manter o pessoal vivo. Vou continuar roubando. Não pude roubar nada. Todos os chefões tem mais de um item, mas eu só consigo roubar um, cara. É mó merda isso. Vou manter geral topado aqui. Ah lá, roubei o cajado. O Lightning Staff. Eita, fogo. Eu acho que são três itens, né? Que cada chefão tem. Não pude roubar nada. Eu acho que ele tem mais um item. Nossa, Freeze? Como é que eu tiro o Freeze? Acho que é panacea, não é? Acho que a única forma de tirar o congelamento é panacea. Não, deu miss. Caramba! Tem que atacar o Marcos pra tirar o Freeze. Ah lá. Maluco! Matou! O ataque no Marcos esmagou o congelamento. Ele morreu. Caramba! Então se o Black Waltz tivesse dado um tapinha nele, ele matava o Marcos. Coitado do Marcos. Tensei que eu fosse quebrar o gelo. Acho que é fogo que tira ele do... Do Freeze, né? Provavelmente. Morreu de novo. Aí é brincadeira, né? Vamos ressar ele de novo. Mas eu vou tentar matar esse bicho. Eu vou ficar mais roubando, não. Bicho canalha da porra. Ele vai fazer que nem os outros chefões. Ficar atacando o cara com pouca vida. Ridículo, ó. Atacou o Steiner. Nossa, que sorte. Vamos lá. Cura o Steiner que não pode morrer. Não pode roubar nada. Esse cara não tem nada pra roubar, mano. Oh, defendeu? Eu coloquei cover no Steiner. Ele tem uma chance de proteger um aliado. Nossa, não consegui roubar nada, cara. Vai ser a última tentativa agora. A não ser que eu mate ele no próximo ataque. Morreu. Roubei dois itens. Tá bom. Ah, acho que agora já era, né? Por quê? Por quê? O que ele queria comigo? Princesa. Burmessia foi atacada por um exército de magos negros. Eu sei. Aqueles magos mataram o povo de Burmessia. Quem faria tal coisa? Sério, cara? O quão ignorante você consegue ser? O que quer dizer com isso? Para, Steiner. Eu sei quem fez. Princesa. Estamos quase em Alexandria. Eu preciso ir ao castelo e ver minha mãe. Ela vai me ouvir. É, cara. É, cara. Acho que estamos quase lá. Então, você já ouviu sobre o ataque em Burmessia. É claro. Eu não sou como Steiner. Você mudou. Eu? Você quer dizer o jeito que eu falo? Não apenas isso. Bom, muito aconteceu. Ah, falando... Falando nisso. Sim. Eu passei por várias batalhas. Com um profissional... Oh! Eu sou uma profissional agora. Do que está falando? Nós precisamos encontrar a Super Soft e salvar o Blank, não é? Você vai vir junto mesmo se eu recusar, não é? É claro. Isso é tão bom. Quer dizer... Isso é tão empolgante. Eu sempre quis ver as maravilhas e a arquitetura de treino. Mal posso esperar. Pensando bem... Ela não mudou tanto. Cuidado. A estrada se divide em duas. A da direita vai para treino e a da esquerda vai para dali. Ah! E se eu for para dali agora? Ah lá, o cara está no grupo tal de Marcos. E se eu for para dali agora, galera? Seria interessante ir para dali agora, não seria? Eu não vou equipar nada no Marcos, tá? Senão ele sai da para e do nada eu perco os itens. A gente está bem aqui. Vamos... Vamos ir para o portão de dali. O que tem aqui? Tem coisa para comprar? Ó, tem como jogar a cartinha aqui. Ah... Ah lá, é a Mary. A Mary trabalha aqui. Agora ela pode, né? Agora ela pode jogar a carta. Ah... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minhas melhores cartinhas. Caramba, hein? Vai tentar tomar a minha carta, não? Ué, não tomei a de cima? Droga. Ah, vamos lá. Caramba. É que para tomar a de cima eu preciso... É que para tomar a de cima eu preciso... Filho da mãe, Deodrol. Vamos de novo. Eu vou pegar as mais fortes dessa vez. Várias bombinhas. Pronto. Dois dragões. As bombinhas são bem fortes. Acho que o problema... Aí, vamos para cá. Nossa senhora. Maluco? Beleza. Combei. Caramba, como que eu... Não tem ninguém que possa tomar isso aqui? Que troll, maluco. Filho da mãe. Desgraça. Ah... Vamos lá. Agora dá. É tudo meu agora, trouxa. Ah! Ah... Dragãozinho dela é ruim. Esse aqui é bom. Qual que é o melhor aqui? Eu vou pegar mais um desse aqui. Beleza. Tchau, Mary. O lance do... Tetra Master... É que a gente tem que ficar jogando para ver... Quantas cartas boas a gente pega, né? Mas a gente pode matar monstro. Ah... Não há... Não há dificuldade que possa partir... Nossos dois países no meio. Décimo segundo... Regente de Lindblom... Cid... Oitavo. Os cabos de... Ah... Os cabos... É... Os carros a cabo de Berkmeyer... Foram construídos para comemorar o vigésimo aniversário de amizade entre Lindblom e Alexandria. Caramba. É. É, é, é. Para treino com cuidado quando viajar... Viajar à noite. Para Dali. Não vou andar ali. Eu vou em Dali. Será que tem como ir lá? Ah, tá fechado. Ah, o vilarejo de Dali é além do portão. Você... Você tem que ir para outro portão se quiser ir para treino. Cara, eu quero ir para Dali. Eu queria ir lá. Mais uma vez. Abre, desgraça. Quer passar? Quero. Ah... Você tem um passe de portão? Acho que você tem. Eu vou abrir. Ah lá. Dali é aquela fazenda do começo, mano. Será que muda alguma coisa visitar Dali? Deixa eu ver aqui. Ice Cavern. Dali. Caramba. Eu vou pular para quando a gente tiver chego lá, beleza? Aê. Chegamos em Dali. Parece que foi... Parece que faz... Parece que... Faz muito tempo desde que eu visitei esse lugar. Ah... Ei! Vamos ficar ricos graças à Rainha Brainy. Como assim? Como assim, moleque? Ei, obrigado por voltar para me visitar. Ah... Eu atualizei as informações úteis. Cheque ali no boletim. Ok. Que boletim é esse? Ah, olha aqui. Pense antes de equipar uma nova arma. Blá, blá, blá. Ok. Ah, ela tá ensinando... Ela tá ensinando a parada das cartas, né? Isso a gente já sabe sobre os números. Os números verdes vão contra o outro. Beleza. Ahn, deixa eu ver uma parada aqui. A gente já jogou contra ela várias vezes, né? Quando a gente veio aqui da primeira vez, mas... Vamos jogar mais uma. Filho da mãe. Ahn, vamos lá. Filho da... Cara, isso é muito chato Deixa eu ver Não tem o que fazer aqui, né? Não Deu draw, beleza Não preciso jogar contra ela, ela não tem as coisas que eu quero Vou embora Eu joguei errado ali no finalzinho, cara Vamos vir aqui O cara do gato aqui, ó, que vendeu a gente, ó Ah, ele não tá mais aqui não, aquele cara Ah, o gumo não precisa que eu entregue nada O maluco não tá mais aqui não? Não dá pra dormir, ó Ah Vou dar uma dormida aqui pra encher vida Mas aquele cara não tá mais aqui Interessante Será que eu consigo falar com o prefeito agora de Dali? Antes eu não conseguia falar Ah, eu sou o prefeito do vilarejo Quem é você? Ah, tô ocupado Saia, desculpe Porra, de novo? O cara Ah, nosso Chocobo trabalha muito Queria que eles deixassem ele sair pro sol Ah, o Chocobo deles é escravizado, né? O cara não fala nada Ei, você é bonitinha Ah, quer ir comigo pro observatório? A vista é maravilhosa Ah É o que eu queria dizer Mas eu não saio do meu posto Alguém entrou durante meu turno O prefeito ficou furioso Ha, 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 ha Ele fala como Eu mudei Eu costumava ficar envergonhada Quando alguém falava comigo assim Eu não estou mais envergonhada Ele parece o Zidane Safada Bom, então não tem o que fazer nada em Dali Não tem o que fazer aqui Não tem como parar isso aqui Não tem como fazer nada aqui nesse lugar aqui A gente voltou à toa em Dali Deixa eu ver umas paradas Pra cá tem que ter a chave do prefeito Vamos lá atrás da velha lá das plantas Aquela velha que planta as coisas E aí, mulher Ah, me desculpe Só O que que ela tem pra Ela vende item É aquela mulher que o Steiner Tava lavando louça da primeira vez, né O que que tem aqui A velha tá sentada ali Ah Você já não esteve aqui antes? Você é uma menina estranha Não tem nada pra ver aqui Há um ano atrás Era uma fazenda linda Agora a fazenda foi destruída E todos estão embaixo do chão Você acha que a Brainy As políticas da Drainy Mudaram drasticamente? Sim Sim, eu acho, senhora Eu farei o meu melhor Para recuperar sua fazenda Ah Você realmente é muito estranha, sabia? Ela não sabe que a Eu quero voltar para os dias Aonde eu cuidava da fazenda Elixir Nossa, sério? Que isso é só um elixir, cara? Tá de sacanagem comigo, né? Vamos vir aqui Não tem nada na fazenda Eu jurava que ia conseguir catar item E aí, velho Esse velho tem a A miniatura do O tio Cid Contratou a Tantalus Preocupado com a minha segurança Significa que o teatro da Tantalus Também é um grupo de bandidos Me imagino se eles sempre Estiveram roubando Sempre que eles fazem as performances É, acho que eles roubavam também, né? Eu amo café Que cartas esse velho tem, hein? Vamos testar ele Só Goblin E um Yeti Vamos testar o velho Ahn Nossa Senhora, Goblin É a força Goblin Brasileira? Caramba Durou bastante até Ahn Safado Ganhei Deu draw Filho da mãe Não vamos mais usar Goblin, não Os Goblin fracassaram aqui Ahn Pra cá Pra cá Ahn Pra cá Ahn Ahn Ó, lá em cima É um desgraçado, né? Tá bom Não quer correr risco? Ah lá, trouxa Meu esqueletinho Recuperei Beleza Não tem nada pra fazer aqui, cara Vamos lá em cima Nada Bom Vou vazar Vou direto pra treino Fui Ae, vamos lá Vazada aqui Maluco Olha essa ponte Caramba Como que ela não caiu da ponte? Não, peraí Peraí Tem que ir uma escadinha pra cá Nossa Quanto dinheiro, cara Mil Você Você tá louco? É dinheiro pra caramba É isso Ahn Deixa eu ver um negócio aqui Nas habilidades Jelly Anti-body Acho que não tem mais nenhuma habilidade Pra ela pegar Coitada Ahn Treino É pertinho daqui Ok Vou jogar carta contigo Maluco Ahn Vamos lá Ah, meu esqueletinho Eu não vou querer perder de novo, não Vamos testar ele Com algumas cartas boas Aqui Que desgraçado, mano Tá, vamos lá Hahaha Não Ahn Vamos lá Olha lá Ele tem a minhoca Mas eu preciso tomar a dele Pra ganhar a minhoca, né Ah, mano Eu ganhei Não tem como pegar aquela Hum Eu queria muito essa carta, cara Eu vou tentar Eu vou tentar tomar dele essa carta de novo Vamos lá Ahn Joga de novo aqui Ahn Toma essa carta Aqui Ele não tem a minhoca de novo Filho da mãe Nossa, olha que safado Filho da mãe, cara Me pera Ahn Não vou jogar mais, não Sempre que jogo essa minhoca Eu acabo não ganhando Ei, vamos abaixar o portão primeiro Me mostre seu passe Ih, é isso aí Ei, abaixa o portão pra ela Aê, vambora Cuidado lá fora Porra Podia ter ganho a cartinha mó boa ali E perdi Ó, uma navezinha Acredito que treino é logo ali, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Maluco, olha esse pássaro Ele dá um dano alto pra caramba Tem chance de gritar ainda Vamos lá Usa a cura Treino é logo aqui Ae, vamos lá Treino Maluco A cidade negra de Treino Sério? Princesa, essa é Treino, a cidade dos nobres Precisamos descobrir qual nobre tem o Super Soft Não tem muitos nobres vivendo aqui As noites são longas É um grande lugar para ladrões Povo como você Transformou essa cidade numa favela Vamos roubar a Super Soft E acabar com isso Roubar? Como ousa? Você acha que eu vou deixar Você cometer crimes Diante dos meus olhos Como que a gente vai conseguir o Super Soft? Quieto Eu não permitirei tal comportamento desgraçador Desgracento Eu nunca pedi pra você vir junto Para de reclamar Não fale de volta pra mim Primeiro de tudo Não interrompa-me enquanto eu tô falando Olha atrás de você O quê? Princesa Eu imploro pra você não Princesa Ela vazou, mano Não, de novo não É, o outro vazou também Eu nunca tive que lidar com tal dureza Nos meus 18 anos de serviço Isso tudo é por causa de você e seu Amigo Ele se foi também E os cavaleiros de Alexandria Não podem deixar tais assuntos À toa, sim Preciso encontrar a princesa Maluco Treno Traditions Ambition Vou pegar esse aqui As tradições de treino Volta aqui Aqui não foi um pickpocket? Oh Ei Meu dinheiro Maluco Eu perdi meu dinheiro O que é isso, mano? Foi aquele Foi aquele cara do começo lá O O maluco que rouba você O O que tá fazendo aqui, cavaleiro? Aquele cara lá que rouba Lá na cidade de Alexandria Esqueci o nome O cara do beco Cara, que desgraçado O cara roubou a Garnet Limpou ela, mano Tocou nela Tup Sabe o que é isso? Esse cara, ele tem o O poder do símbolo do rap, mano Ele estala o dedo A tua carteira vai embora Na hora Ele faz o símbolo do rap Meu amigo Eu não sei se eu consigo ganhar mais de ninguém aqui Deixa eu ver Droga Perdi feio essa merda aqui Não vou conseguir ganhar ninguém aqui Nossa Levou, beleza Caguei Não vou jogar de novo não Tchau O cara é ladrãozinho mesmo, hein Esses nobres aqui Dá pra catar coisa aqui? Como acha Como acha Como acha a vista? Parece esplêndido Mas é perigoso aqui Eu protejo você Oh, louco Oh, caramba Por favor, não interrompa o nosso encontro Caramba Eu vou pra cá primeiro Confusão Essa não é uma cidade muito legal Melhor encontrar o Supersoft rápido Ó, maluco soluçando ali Ah Talvez não seja por aqui Sim Eu não vou encontrar o Supersoft aqui Oh Ah, perdoe-me Você ouviu de uma coisa chamada Supersoft? Ah Minha esposa? Ela morreu há três anos atrás Não Tô procurando por um item que cura a petrificação Ah, sério? Ah Eu tô indo bem Mas obrigado por perguntar Calvelho é surdo Eu posso ser velho Mas eu ainda tenho saúde Meu amigo Hum, obrigado Muito obrigado Ah, você ainda é jovem Não desista Caraca Caramba Só desgraça na cidade aqui E aí, maluco Descansar? Não preciso descansar, não Essa cidade é maravilhosa A gente chega e já é roubado Esse cara rouba muito dinheiro de os nobres na mansão Ele é meu herói Eu quero ser famoso que nem ele Aquele cara cabeludo vermelho ali no cartaz Procurado 10 mil guio pela recompensa de quem pegá-lo Caramba E você, mulher? Homem barbado com óculos e alguns caras desceram a escada Mas não posso deixar você passar sem a permissão dele Ah, porra Tá bom Tá bom, querida O que é que tem aqui? Yet card Ó, uma carta nova Um de giro Aí é foda, né? Aí é complicado E aí, maluco? Ah, temos uma seleção vasta Tome seu tempo Poções Beleza Nossa, gostei da sua seleção vasta Sai, filha da mãe Ah, tem que ver uma maneira mais fácil de fazer um dinheiro rápido Roubando, né? Ah, nossa casa precisa de reparos constantes Ok É, reparos constantes Porque o material é ruim, né? Aí o reparo é constante, né? Ahn Dê uma olhada em volta, Mário Vamos sair da favela um dia E viver na mansão com uma fonte na frente Vamos nos tornar nobres, ricos e irmã Caramba Criancinha sonhando Visitante inesperado Eita Oitocentos, Guil Oh Esse deve ser um leilão Talvez eu possa encontrar o super soft aqui Hã? Quem era aquele lá em cima? Nobres estão vivendo uma vida de luxo Perto do mar enquanto eu tô bêbado vivendo na rua A vida fede Eita Ah lá, saiu um cupo do nada ali Um Moogle Ahn Jogar umas cartinhas com esse verme aqui Vamos lá Pô, ninguém tem carta nova, cara No one has a A new card Filho da mãe Ahn Eu tô ganhando Cara, como é que eu perdi Ahn Estranho Nossa senhora Ainda bem que eu ganhei Ahn Me dá Essa daqui Que é mais forte Dez Essa daqui Pronto Zumbi Bêbado Safado Vai arrumar um emprego Safado O que que tem pra cá? O cara que roubou ele Olha lá Esse é o estádio de jogo de carta Ahn O que precisa pra jogar? Ahn Precisa... Ah Porra Esse lugar Esse lugar é especial Você pode jogar contra muitos players Diferentes no estádio Beleza É um torneio aqui Ahn Cartas pra vender Ó, louco Goblin, flan, esqueleto Comprar um esqueleto Eu vou vencer hoje Sério? Dá pra... Dá pra vencer isso aqui, maluco? Eu tô muito curioso agora, cara Pera Eu tô indo pra outro lugar da cidade, não? Vamos fazer o seguinte Ahn Eu sei pra onde a princesa foi Sei Mas eu vou salvar e entrar aqui Vamos salvar Oi, o bichinho Ah, ele saiu agora Pronto Tem um cachorro perseguindo ele E aí, velho Ahn Eu costumava apostar Quando eu era jovem Será que ele tem carta boa? Eu acho que ele tem carta boa Vamos testar ele Jogar só uns Goblin pra testar o velho Ah lá, ele tem um escorpião, cara Ele tem um escorpião Ahn Ahn Nossa Vamos ganhar esse escorpião novo, né? Ah lá Filho da mãe Filho de uma égua, cara Me dá esse escorpião aí Eu quero esse escorpião pra mim, desgraçado Caramba O cara é traiçoeiro Que nem um escorpião, galera Vocês viram como é que ele me venceu? Ahn Esse é o meu Goblin Você não vai me vencer Com a minha própria carta O mesmo golpe não funciona duas vezes No Cavaleiro de Atena Ahn Nossa, essa... O que? Maluco Maluco Dro Você tá maluco Foda-se Não vou jogar mais, não Vem aqui, bicho Para de... Para de voar, desgraça Ahn Nós somos bons amigos Ah, ele é o tal que... Eu não tenho nenhuma carta pra ele, droga Tem uma carta do Steelskin Vamos lê-la juntos Ahn Tem problemas na cidade que chove Os caras Que eu vi Estavam indo para o deserto de Vilbe No oeste de Burmécia Eles só vão encontrar tempestade de areia O que eles podem querer lá Eu vou segui-los pra ver O deserto de Vilbe é tão longe Ahn Vamos salvar aqui Vamos lá Eu vou tentar fazer lá o... Eu vou tentar fazer lá o... O jogo de carta Tentar entrar no torneio Pra ver o que que rola Fiquei curioso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fiquei realmente curioso Olha os gatinhos namorando ali Vamos lá Maluco Me vende um Goblin Me vende um Flan Pronto Um passo para trás Decidi com quem você quer jogar Ah, tá É a na porta Ahn Vamos lá Vamos pegar minhas cartas mais fortes aqui Ahn Você 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 Contra quem será que eu jogo? Maluco Ele tem a minhoca A minhoca do demônio aqui Ganhei Trouxa Ahn Pronto Filho da mãe Tomou todas as minhas cartas Ahn Vamos ver Mano Ah Boa Combei Ah Ahn Ahn Tá de sacanagem Ah lá Haha Desgraça Não acredito nisso Porra Vamos lá de novo O doido só joga em latão É O cara tem escorpião Maluco Ahn Vamos ver Não cara Como que eu tenho Coelho Caralho Meu Deus do céu Eu vou perder todas as cartas De novo De novo Não Velho Caralho Cara Vamos de novo Meu Que torneio do demônio Cara Vou jogar vários yetes Aqui Vamos ver Você Eu perdi Meu melhor Iron Light Meu melhor dragãozinho Eu perdi Tipo O meu dragãozinho Que dava mais Que dava mais DPS Já era Olha isso Cara Boa Combei Ah mano Você tá de palhaçada Que você ganhou Pronto Ahn Nossa Consegui Filho da mãe O escorpião O escorpião é forte Mas acho que eu vou pegar O escorpião ataca de dois lados Rapaz Me dá o escorpião Otário Era isso? Tipo E aí? Eu preciso ganhar Quantos nobres? Ok Acabou? Eu preciso ganhar Quantos? Esse é o campeonato Eu vou lutar Contra os mais fortes É isso? Beleza E você Maluco do chapéu Estranho Pô Foi aqui Que a princesa Foi roubada Pra onde ele foi? Essa torre Sempre esteve Fechada Mithril dagger Tá fechado Caramba, mano Beleza Eu vou vir pra cá Vamos lá Na porta Do suposto Leilão Ou tem algo Pra cá Ó, maluco As lojas de treino Vendem Itens de todo lugar É um lugar excelente Pra se preparar Pra uma jornada Eu tenho que pegar O que eu sempre preciso Ah, ele vai comprar O que ele Que lugar Ó, o safado aqui O que você quer? Ah, você viu Uma belíssima Jovem princesa Quer dizer, uma garota Ah, na Eu não vi Nenhuma garota bonita De cabelo longo Filho da mãe O que? O que você disse? Ah, nada Eu não disse nada Eu nunca disse Que eu roubei Nenhum dinheiro dela Filho da mãe Ah, eu comprei Um cinto do poder Com o dinheiro dela Eu dou pra você Ah lá Caramba Desgraçado MP ataque Counter Isso aqui é muito bom Fira Filho da mãe, cara Gastou o dinheiro Da Garnet Com o cinto Pra ele Ainda bem que eu peguei Ah O bispo Faz essa mansão É, usar fundos Pra pesquisa Ele também tem Uma loja de Sim Ah O que dá pra sintetizar aqui? Isso aqui dá pra fazer algo Pro Zidane, né? Dagger Mage Masher Cotton Robe Pra menina Acho que eu vou fazer pra ela A outra Cotton Robe Tá com a quina Yellow Scarf Magos Hatch Coral Ring Isso é muito bom Coral Ring é muito útil Talvez eu deva fazer um Mas Coral Ring É pra Dragoon, né? O que isso aqui ganha? Cachucha Magos Hatch Rubber Helmet Talvez eu deva fazer um Coral Ring Vou fazer mais um Yellow Scarf Desert Boots Butterfly Sword Vou fazer Deixa eu fazer um negócio aqui Bird Killer Milionaire Ah, esse é pro Zidane Com certeza É pro Zidane Insomaniac Man Eater Esse aqui é bom também Mas não pra esse personagem aqui Quer dizer É bom pra vários personagens O O que deixa você sem Imune a dormir, né? Rapaz Eu fiz uns itens legais Eu vou subir pra ver o que tem aqui E aí você, velho O que você quer? Não tem nada pra dizer Pros da sua laia Caramba, mano Eu sou o Cavaleiro de Pluto Como você é babaca Você trouxe Estelazio Para a Rainha Estela É melhor não ser falso Aquele pássaro pode dizer Qualquer... Como assim? Só tem criminoso aqui Só tem bandido Eita Por favor Traga Estelazio Para a Rainha A Rainha vai te dar Uma recompensa Quando você o fizer Eu estou coletando Moedas com formato de estrela Chamada Estelazio Assim que você tiver elas Tiver Ares Vem até aqui Ah, eu tenho Oh, você tem Agora dê pra mim Toma Ela ri que nem um pato Você pode pegar Sua recompensa Da minha serva Caramba Todo dinheiro que eu gastei Eu recuperei Quase todo Ok Estelazio Então Tinha uma Eu acho Nossa Deixa eu ver o negócio aqui Cupo Ticket Silver Eu só tinha um mesmo Eu pensei que eu tivesse duas Peraí Tem alguma coisa aqui Café Só para membros Ó, o pessoal daqui é rico Vambora Cadê a Garnet Desgraçados Ô, filha da mãe Vem aqui pra eu salvar Vamos lá Já lutei lá Já lutei lá No torneio lá Já ganhei minha cartinha nova Deixa eu subir aqui primeiro Eu sei que é ali dentro Provavelmente, né Foi onde a Garnet entrou Ou é aqui Ó, guarda Essa é Ah, essa é a casa de leilões do rei Vamos entrar Ah, ela ali 800 Princesa Graças a Deus Eu te encontrei Eu tava preocupado Como pode encontrar o Super Soft Como eu vou achar o Super Soft Quando eu fico ouvindo suas reclamações Caramba, mano Ele tava preocupado Que palavras duras Eu não acho Eu não acho que está aqui De qualquer maneira Aonde está Marcos Eu não sei Talvez Marcos tenha encontrado Vem Eu vou com ou sem você Eu seguirei você Princesa Eu vi ele antes Sumiu o cara Dali de cima Eu acho que era aquele Viadão bonito Aquele que apareceu Lá em Burmester Ahn Deixa eu ver Glass Leather Eu fiz umas paradas aqui Coral Yellow Olha só Life, galera Hability Up E Life É justamente o que a gente precisa Life é muito importante Ahn Justamente pro combate Era disso que a gente precisava Mais habilidade de suporte, né Ahn Vamos lá Bom, galera Eu acho que eu vou estar encerrando por aqui Ahn Chegamos em treino Fomos roubados Jogamos o torneio Vimos o bêbado Reclamar da vida ali E no próximo episódio A gente vai estar pegando Esse super soft Pra curar o nosso amigo Blank Obrigado por terem assistido E fui Espero ter internet amanhã Terem assistido E aí